Então nesse vídeo eu vou demonstrar como foi desenvolvido o controle de acesso dos usuários. Estou logado aqui com o usuário admin, numa empresa comum. Aqui eu tenho os controles de acesso, eu posso criar novos controles de acesso. Vou criar aqui o controle de acesso, por exemplo, teste 2. E aqui eu posso filtrar, posso enviar tudo de uma vez e salvar. Aí no super admin, aqui eu estou logado como super admin. Eu consigo visualizar todas as atribuições. Esse que eu acabei de cadastrar, a empresa tal cadastrou. E aqui essa que está sem empresa é porque o super admin cadastrou. Essa gestor plataforma não é possível editar nem excluir. É a única do gestor aqui. E essas duas aqui, admin e teste, que são sem empresa, é o super que cadastrou. E quando fizer o cadastro de uma nova empresa, por padrão ele vai herdar. Então você pode definir como super admin algumas atribuições, o caixa, admin, quantos você quiser. Quando cadastrar uma nova empresa ele já vai herdar. Então aqui eu estou com o usuário que tem o controle de acesso. Aqui se eu listar os usuários, tem o usuário teste, que tem o admin, e o usuário João, que é o que eu estou logado aqui, que está como caixa. O caixa tem um controle aqui. Aqui no editar o usuário também incluiu uma nova coluna, controle de acesso que eu posso editar. E o caixa aqui, ele tem algumas permissões, somente. Vou editar ela aqui. Veja que eu estou logado aqui em usuários, eu tenho acesso ao controle de acesso. E aqui no, logado como o João, eu não tenho esse acesso. Por exemplo, eu vou fazer uma nova compra. Estou aqui, nova compra. Se eu vir aqui e editar o compras, salvar, se eu atualizar, ele já vai me dar um erro, porque não tem permissão. Olha, eu vou atualizar de novo, vou aqui no menu compras, o listar e nova compra já não vai aparecer. Então eu vou dar permissão aqui, então eu vou dar permissão aqui, para esse usuário, por exemplo, criar compras. Salvar, se eu atualizar, menu compras, nova compra, eu consigo, eu tenho acesso. Vamos ver outro menu aqui, agendamentos, por exemplo, indicando caixa, agendamentos, tem a opção de visualizar e criar o agendamento. Então eu vou remover, eu atualizando, o menu agendamento sumiu. Vamos ver aqui, o NFCE aqui não está aparecendo, é nesse menu. Vamos editar, NFCE. Então, essa foi a forma que foi desenvolvida, não ficou tão simples, mas ficou bem organizado. E você tem um controle maior dessa forma, certo? Aqui no Super, eu também tenho a opção de cadastrar as permissões. Eu tenho, até o momento, 183 registros. Então eu posso criar novas permissões, aqui é o nome e a descrição. Certo?